A Cacara é muito importante esse projeto que além de reduzir custos para o Estado, também reduz as penas dos internos. Exato, a gente já vem realizando esse trabalho no Estado da Amazônia a partir de janeiro, na orientação do governador Wilson Lima. Iniciamos aí com a parceria já lá no passado com a Polícia Militar, onde iniciamos uma reforma no Batalhão da Rocam e continuamos hoje com o trabalho no Canil e na Cavalaria. Ampliamos em seguida esse trabalho para a manutenção da M070, serviço que também continua em execução e agora damos mais um passo na parceria também com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil. Estamos iniciando hoje aqui a reforma do primeiro DIP. Então é uma parceria do governo do Estado com a empresa de qual já estamos, a humanizária, o qual cedeu todo o material para a reforma desse DIP, então não vai ter custo para o Estado do Amazonas e os internos irão realizar todo o trabalho. Então a gente espera aqui, em no máximo 30 dias, estar entregando uma delegacia totalmente renovada. Secretário, quantos dias trabalhados já apresentam na redução da pena? A cada três dias trabalhados, ele reme um dia de pena, diminui-se um dia de pena. E quantos presos estão trabalhando aqui nesse momento? Nessa unidade aqui, aqui no primeiro DIP, irem trabalhar 20 internos, mas no sistema do Amazonas nós iniciamos um ano apenas com 20 pessoas trabalhando e hoje a gente tem mais de 1.100 pessoas trabalhando. E quais crimes eles cometeram e quantos já remeram a pena? Existem diversos tipos de crime, né? Para eles virem a trabalhar, ele precisa passar por toda uma seleção, então ele tem que primeiro querer trabalhar, primeiro tem que ser uma vontade dele querer se ressocializar. A partir daí existe todo um trabalho de pesquisa, onde passa por psicólogos, assistentes sociais e por último o aval do diretor dizendo que aquele interno está capacitado a participar da ressocialização. A partir daí ele vai ser capacitado, então ele vai ter um curso de pedreiro, de pintor, vai receber o seu diploma e em seguida vai praticar essa atividade conforme está vindo aqui. Então todos os internos que estão trabalhando aqui foram, antes de vir trabalhar, devidamente qualificados a exercer as funções que estão aqui. Agora, secretário, falando de outro assunto importante, mas também em relação à CEAP, hoje pela manhã o Ministério Público deflagrou uma operação para combater possíveis esquemas de corrupção dentro da secretaria. Como é que a CEAP tem contribuído com o Ministério Público para investigar essa situação? Primeiramente liberando todas as informações necessárias, né? Inclusive essa funcionária que era nossa, ela estava grávida e já na verdade a gente tinha aberto desde janeiro um processo de investigação, uma sindicância. Essa sindicância foi concluída a questão de 10 dias atrás e ainda essa semana, na segunda-feira eu assinei a demissão dela. Então esses próximos dias devem estar saindo aí no Diário Oficial a demissão dessa funcionária. Mas o que exatamente ela fazia? Como ela fazia parte desse esquema dentro da CEAP? Isso está sendo investigado ainda, né? Então cabe ao Ministério Público passar maiores detalhes, né? A parte administrativa foi por desvio de conduta, né? Então na parte da investigação interna nós detectamos desvio de conduta na ação dela e já tomamos as medidas administrativas necessárias. Além dela, existe mais algum servidor? Quantos servidores envolvidos nessa situação? Eu acho que o Ministério Público vai ter maiores informações. A gente está totalmente disposto e aberto a contribuir da forma que a gente contribuiu de modo que traia um resultado positivo da ação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas. E como é que esses casos afetam a administração penitenciária aqui no Estado? Bem, penso eu que o sistema tem que ser investigado sempre. Essa é a função do Ministério Público, né? Então a sociedade tem que estar vigilante para que não possa ter esse tipo de situação. É claro que tendo a investigação a gente vai melhorar o nosso processo para que isso não volte a acontecer. Coronel, agora falando ainda sobre o projeto, né? Além das unidades prisionais, quais são os outros locais que também os presos vão estar atuando? Como eu disse agora há pouco, nós já estamos atuando na M070, temos uma parceria com a Polícia Militar, nós já fizemos uma reforma numa garagem da ROCAM, hoje nós estamos trabalhando no Canil e também na Cavalaria, e pretendemos ampliar esse trabalho. Existe uma possibilidade também de parceria com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Cultura, onde existe a intenção de nós fazermos a reforma do Ideal Clube. Já estamos bem adiantados nessa conversa e deveremos ali fazer a manutenção, pintura, tudo do Ideal Clube para renovar aquele ambiente e entregar para a sociedade. Secretário, agora em números, quanto que o Estado economiza utilizando os presos para fazer esse tipo de trabalho? A gente está em levantamento constante. O último dado que nós tínhamos atualizado, esse ano a gente já estava na faixa de 5 milhões de reais na economia. Nós conversamos agora com o secretário da CEAP, o Coronel Vinícius Almeida. Vamos lá, comandante-geral, por favor. Vamos conversar agora com o comandante-geral, Ayrton Norte. O trabalho é uma ressocialização que vem dando certo? Sem dúvida, parabenizar a atitude, a iniciativa da CEAP por este trabalho. Os presos têm que estar trabalhando realmente para redução de pena, é lógico, tudo dentro de acordo com a lei de execução penal. E parabenizo aqui a CEAP, nós estamos recebendo esse serviço, as nossas cicões estão sendo reformadas, os nossos quartéis, com esse trabalho que, com certeza, vai não só reduzir a pena, mas vai reintegrá-los à sociedade. E é importante que a gente receba essa reintegração deles na sociedade. A ressocialização é muito importante para isso. E nós torcemos para que daqui para frente eles não cometam um crime, mas se cometerem um crime, o primeiro local que eles passam é aqui, a delegacia onde eles estão, nesse exato momento, reformando as instalações, mas é importante dizer que o Estado está vigilante para isso. Nós estamos combatendo o crime, e aqueles que estão procurando se ressocializar, reintegrar a sociedade, nós estamos acolhendo de braços abertos, porque eles merecem uma chance. Vamos começar agora com o Lázaro Ramos, o delegado-geral. É bem importante a parceria da Polícia Militar, Polícia Civil, nesse momento, primeiro momento aí, dessa ressocialização desses internos. Primeiro, é muito importante fazer com que os nossos prédios tenham uma visão mais socializante, e fazer com que a população usufrua dessa situação. Queremos agradecer essa parceria com o SEAP, anunciar que a delegacia do idoso é a próxima unidade que vai ser, inclusive o conselho do idoso já recebeu essa notícia com muito agrado, porque nós queremos melhorar o atentimento ao nosso idoso, e outras, como o IESP também já está na programação, e esta parceria vem exatamente fazer com que nossos prédios tenham aquela visibilidade que todos nós queremos, que é um ambiente saudável e tranquilo para a população. Você acompanhou agora aqui a fala do secretário, aliás, do delegado-geral Lázaro Ramos. Nós vamos tentar agora aqui acompanhar as imagens de alguns dos detentos do IPAT, que já estão trabalhando aqui na primeira SICOM, aqui no bairro Praça 14. Como foi informado agora, os internos do Instituto Penal, Antônio Trindade, eles iniciaram nesta quinta-feira um programa de recuperação de distritos integrados de polícia como parte do projeto de ressocialização Trabalhando a Liberdade. De acordo com a SEAP, o projeto prevê o uso de mão de obra carcerária em reformas e manutenções dentro e fora das unidades prisionais. Em contrapartida, os reeducandos conseguem reduzir um dia de pena a cada três dias trabalhados. Os serviços, como você pode acompanhar aqui agora, incluem limpeza, serviços de pedreiro, pintura, hidráulica, elétrica, metalúrgica, entre outros. De acordo com a SEAP, em seis meses, o uso de mão de obra carcerária representou uma economia de 1,6 milhão para o estado do Amazonas. E aqui você acompanha agora mais dois reeducandos, dois presos que estão trabalhando aqui na primeira SICOM, localizado no bairro Praça 14, na limpeza aqui do local. De acordo com o secretário da SEAP, Vinícius Almeida, no total existem 20 detentos que estão realizando trabalhos aqui. Além deste local, existem outras unidades que também serão contempladas pelo projeto de ressocialização Trabalhando a Liberdade. E conforme foi informado agora pelo delegado-geral Lázaro Ramos, a próxima unidade que será beneficiada, o próximo local que será beneficiado, será a delegacia do idoso. De acordo com o comandante que nós conversamos há pouco, os crimes são diversos aqui, dessas pessoas que estão trabalhando no projeto de ressocialização. Nós aproveitamos a oportunidade, também conversamos com o secretário da SEAP, Vinícius Almeida, perguntando sobre a operação do Ministério Público, que foi deflagrada nesta manhã também, para investigar esquema de corrupção dentro da SEAP. Ele informou que todas as informações que o Ministério Público solicitar serão prestadas e que eles estão colaborando para resolver essa situação. De acordo com o Ministério Público, a suspeita é de que os presos que fazem parte do sistema semiaberto, ou seja, aqueles que usam a tornozeleira eletrônica, não estão sendo fiscalizados, ou seja, a tornozeleira quebra e uma parceria entre advogados, com servidores da SEAP, não faz o registro disso, permitindo que eles não cumpram a sua pena. Então nós vamos ficar no aguardo das informações oficiais que serão prestadas pelo Ministério Público, ainda nesta quinta-feira, e você fica com as imagens dos detentos que estão participando desse trabalho de ressocialização. De acordo com a SEAP, a cada três dias trabalhado, um dia será reduzido na pena. Eu sou Yolanda Ventura, para o Amazonas Atual, Atual e Você, compartilhando a verdade.